Vamos rezar juntos esta oração de libertação? Então hoje eu convido você a rezar comigo uma oração de libertação espiritual. Pedindo a Deus, clamando a Jesus, o teu poder, a tua força e a proteção. Recurro agora à cruz de Jesus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E é por essa cruz que está comigo agora. Clamo o poder desta cruz de Jesus, todo sacrifício feito por nós. Tudo o que esse sacrifício representa para nós, cristãos. Quero me entregar neste momento a mim, a minha família, para que o Espírito Santo venha sobre nós. O Espírito Paráclito, o Espírito de promessa, o próprio Espírito de Deus. Que o Espírito Santo venha penetrar no fundo da nossa alma, da nossa essência. Que ele venha arrancar todas as ervas daninhas, todas as impurezas dentro de nós. Todas as impurezas que se instalaram como contaminações. E que tem prejudicado a nós e nossas famílias. Que o Espírito Santo de Deus, o Espírito de amor e de poder, venha nos libertar. Venha nos iluminar e nos conduzir. Que o sangue precioso de Jesus Cristo possa aniquilar definitivamente todo o mal que insiste em permanecer dentro de nós e das nossas famílias. Que o sangue de Jesus seja derramado, tirando todas as barreiras, todos os impedimentos da verdadeira fé cristã. Que o sangue de Jesus venha quebrar todas essas contaminações, todas essas maldições que tem passado de geração em geração em nossas famílias. E por isso tem nos afetado hoje. Que o Espírito Santo de Deus venha nos mostrar os lugares onde acumulamos esta angústia. As decepções, as tristezas, o derrotismo, as frustrações, o ódio, a mágoa, o desejo de vingança, a incompreensão. E mais ainda, a frieza na fé em Deus. Sangue de Jesus derrama sobre nós como um grande banho, lavando-nos dessas impurezas, lavando nosso corpo, tirando toda esta doença espiritual e nos libertando das garras imundas de Satanás. Manda embora, Senhor, como uma casa que precisa ser arrumada, lavada, bem cuidada. Esta é a casa do nosso coração, das nossas vidas. Arruma a nossa casa, Senhor. E que todo o mal caia por terra em nome de Jesus. E que todo o espírito do mundo vá embora, vá para a cruz de Jesus e não volte nunca mais. Que o Senhor disponha de todos esses nossos inimigos que nos rodeiam, Senhor. E liberta-nos, Senhor, deste jugo maligno hereditário. Vem, Senhor, em nosso auxílio. Nós te pedimos neste dia de hoje, Senhor. Vem, Senhor, em nosso auxílio. Que o Espírito Santo de Deus queime como um fogo abrasador todas as trevas instaladas sobre nós, dentro de mim. E que tem nos impedido de ser felizes. E que tem nos impedido de encontrar a paz, a serenidade. Como estamos adoecidos. Como estamos atormentados, perturbados. Como estamos doentes, Senhor. Destruí em nós todas essas consequências destes pecados. Nossos e dos nossos familiares. Dos nossos ancestrais. Vem, Senhor. Em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Lá vai-nos. Protegei-nos. Conduzi-nos. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.